A Secretaria de Saúde de Jundiaí confirmou o primeiro caso da variante delta do coronavírus na cidade. A paciente é uma mulher que não saiu do município, ou seja, contraiu o vírus em Jundiaí mesmo. Vamos conversar aqui com o Gledson Félix. Ele tem os detalhes sobre esse assunto e vai nos contar. Boa noite, Gledson. Olá, Sena. Boa noite a você e boa noite a todos. Esse primeiro caso foi identificado em uma mulher de 32 anos que, segundo a Prefeitura, não saiu de Jundiaí. A mulher não tinha tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ficou em isolamento domiciliar, não precisou de atendimento médico e já se recuperou. Inclusive, o período de contaminação da doença já passou. A Prefeitura divulgou ainda que o caso foi investigado e acompanhado pelas equipes da Unidade de Gestão de Promoção de Saúde e que não foram registrados sintomas entre os familiares da vítima. Todos que tiveram contato com a paciente estão sendo acompanhados pela Prefeitura. Em todo o estado de São Paulo já foram identificados 91 casos da variante delta. Foram 36 autóctones, sendo 25 na capital, 1 em Santos, 2 em Guaratinguetá, 1 em Pindamonhangaba, 2 em Ibirarema, 2 em São José dos Campos, 2 em São Vicente e 1 em Ubatuba. Sete casos são importados, sendo 5 dos navios em Santos, 1 em Caraguatatuba e 1 em Pirassununga. Vale lembrar que os cuidados sanitários ainda devem continuar, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, máscara e manter o distanciamento social. A vacinação é muito importante, por isso fique atento às datas de imunização na sua cidade, tanto na primeira quanto na segunda dose. Seno, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Félix, pelas informações. Boa noite para você.